6 horas 45 minutos, o final desse domingo foi de desespero para algumas famílias no bairro de São Caetano. Seis crianças ficaram feridas no desabamento de uma laje, olha aí as imagens, elas estavam brincando. Os familiares desesperados socorreram as crianças para o oitavo centro, ali no mesmo bairro. Uma menina de 10 anos que ficou presa entre os escombros foi levada para o HGE. Ela passa bem e está em observação. O imóvel tinha 29 anos de construído e estava abandonado. Segundo testemunhas, o dono desse imóvel que caiu mora em uma casa em frente. E outro desabamento de parte de uma casa no bairro do Bonjoá deixou uma criança ferida. Os escombros atingiram dois imóveis que ficam na parte de baixo desse barranco, na travessa da fraternidade, ali no bairro do Bonjoá. Um menino de 4 anos que dormia com a irmã na parte de cima dos imóveis foi atingido por um tijolo na cabeça. Ele foi encaminhado ao posto médico do bairro de São Caetano e liberado em seguida. Técnicos da defesa civil estiveram no local e condenaram a área. A mãe das crianças conversou com a nossa equipe de reportagem e contou como aconteceu. Vamos ouvir. Eu tomei um susto com o vizinho gritando, dizendo que a casa ia cair, mas não deu tempo de eu subir a escada para pegar eles no quarto. Ele estava dormindo com a outra irmã dele, e os brocos caíam em cima da irmã dele, e ele tirou o broco, a irmã dele saiu correndo e pegou ele. O susto foi grande? Foi muito grande. Graças a Deus, ninguém... Ninguém morreu, porque o mais importante é a vida. E agora, como é que faz? Está no mundo de Deus. Para onde? Eu estou esperando aí umas respostas para poder ver o que vai fazer. Quem mora por ali está com medo de novos desabamentos na área. Já tudo parei de rachada aí. Aquela mesmo do lado dali é rachada. Pode cair a qualquer momento. É, a daí é. Essa casa aqui é tão vazamento, velho, ó. Os ferros tudo, os ferros tudo de fora, entendeu? Não tem um acabamento, não tem nada. Aí, em qualquer momento, ela pode desabar também. Em cinco dias, de 7 a 11 de novembro, choveu na capital baiana 120% a mais do que o previsto para todo o mês de novembro. Toda essa chuva, claro, provoca transtornos e estragos, principalmente em imóveis. Em Salvador, mais de 300 famílias estão desabrigadas e perderam tudo o que tinham. Francis Mar está de mudança. Ele não quer continuar aqui porque tem medo que a casa desabe. Para onde o senhor vai com a família? Eu estou procurando para onde ir, né? Procurar para onde ir agora. Eu estou na casa de minha cunhada, dando meu tempo lá até ver o que vai acontecer comigo e com a minha família. Aqui não está mais para ficar? Com certeza não. Seu Raimundo já se mudou. Ele e a esposa estão morando com parentes. A casa deles foi destruída durante um deslizamento de terra. O que foi que o senhor perdeu? A cama aí, a geladeira ali, o fogão. Dois sofás, um saco de cimento também que estava aí no canto, aí que eu ia botar outra janela de alumínio. Não deu, ficou tudo aí debaixo. A chuva deixou estragos por toda a cidade. Muitas famílias ainda estão assustadas. Todo mundo de mão atadas aqui, esperando alguém olhar por nós aqui. Mas só que eu estou preocupado em fazer a Copa do Mundo e a população passando por essa situação aí. Os riscos de desabamento ainda são grandes. Durante este fim de semana, parte desta casa caiu. E os moradores aqui do Alto do Peru vivem amedrontados, até porque muitas casas desabaram por causa da chuva da semana passada. Aqui mesmo, onde eu estou, existiam duas casas. E o problema continua. Lá em cima, no topo do barranco, aqueles prédios estão ameaçados. E outro perigo, a água, que não para de cair. Todo mundo em conjunto para vir ajudar aqui essas pessoas, porque senão, rapaz, é tragédia certa. Se chover mais um pouquinho, pode ser que vai ter que vir aqui outra vez para poder mostrar aquilo ali. Por pouco, dona Edneide e a família não foram soterradas. Da casa de três cômodos, só restou destroços. Hoje a senhora anda por cima da casa que um dia a senhora já morou. Que jeito tem? Porque desabou, agora vou ver que eu vou para a Cordazal, agora para ver que eu resolvo alguma coisa. Porque nem de terça-feira de madrugada que desabou. Minha filha quase ia ser soterrada aí. A gente, uma foi parar ali naquele pé de bananeira. A gente ligou, ligou, ligou. A Cordazal não ligou para a gente. A gente teve que parar só machins para ver que a Cordazal tomava uma atitude. Se você quer ajudar todas essas pessoas, a Secretaria Municipal do Trabalho, Assistência Social e Direitos do Cidadão, essa tarde, montou um posto para que a população possa fazer doações para os desabrigados das chuvas. O posto fica no abrigo Dom Pedro II, na Avenida Luiz Tarquino, em Boa Viagem. O horário de atendimento é de nove da manhã às quatro da tarde. Outro ponto de apoio foi montado no Esporte Clube Piripiri, no subúrbio ferroviário. A prioridade é para alimentos não perecíveis, cobertores, roupas, colchões, brinquedos, latas de leite e outros tipos de mantimentos. Mais informações você obtém pelo telefone 3176-7004. 3176-7004. Seis horas, cinquenta minutos. Muita gente enforcou a segunda-feira, já está curtindo o feriado da Proclamação da República e por isso a gente traz serviço para você. Confira o que funciona hoje e amanhã na cidade. Os mercados devem abrir normalmente. Alguns farão horário diferenciado, funcionando só pela manhã. Todos os shopping centers estarão abertos. O comércio de rua fará horário definido por cada estabelecimento. As agências do SIM e Cine Bahia não vão atender nessa segunda e terça. Já os postos do SAC funcionam normalmente hoje e fecham na terça-feira. As repartições públicas terão ponto facultativo na segunda-feira e fecham na terça. Apenas serviços essenciais como SAMU, Transalvador e Defesa Civil atendem normalmente. Correios fecham na terça. Os bancos abrem normalmente nesta segunda e fecham no feriado. Operando apenas os caixas de autoatendimento das oito da manhã às dez da noite. As salas de cinema dos shoppings funcionam normalmente, ainda que as lojas fechem antes das dez da noite. O zoológico mantém o horário normal. O mercado modelo vai estar aberto das nove da manhã às duas da tarde. Agora vamos dar um pulinho nas ruas de Salvador, falar com a repórter Luana Brito, que está com o link móvel. Bom dia, Luana. Onde você está? Olá, Jéssica. Bom dia, bom dia a todos. Estamos aqui agora, Jéssica, na região da Avenida Paralela, no sentido aeroporto. E neste momento o trânsito flui tranquilamente, flui bem. A gente viu aí o que abre e fecha neste feriado, neste feriadão. E como as repartições públicas estão com ponto facultativo hoje, fecham amanhã, muita gente aproveitou para viajar e a expectativa é de melhora para o trânsito da cidade. O trânsito, que normalmente já está ficando caótico em todos os horários, nesta segunda e terça-feira, deve ser um pouco melhor. Neste fim de semana, a Transalvador registrou 26 acidentes com 25 feridos. Este foi o balanço da Transalvador, o órgão municipal de trânsito da capital baiana. Voltamos com você, Jéssica. Obrigada, Luana. Olha, uma mulher invadiu o prédio da Corrigidoria da Polícia Militar, na Pituba, em Salvador. Foi ontem de tarde. Josiane Cristina Xavier de Oliveira, de 31 anos, foi presa em flagrante. Segundo o delegado que ouviu a acusada, ela primeiro estacionou o carro ali na rua Amazonas, na Pituba, e ficou de longe apontando a arma para o prédio. Depois desceu do carro, pulou o muro. Na saída da delegacia, ela estava bastante agressiva. Chegou a agredir a imprensa. Para a surpresa dos policiais, a arma usada por Josiane era de brinquedo, mas muito parecida com a original, uma pistola .40. Josiane foi ouvida e liberada depois de pagar a fiança. Ela vai responder em liberdade pelos crimes de porte ilegal de arma e invasão de repartição pública. A reportagem completa sobre esse caso você acompanha no Balanço Geral com Raimundo Varela, a partir das 7h15 da manhã. Agora nós vamos para um breve intervalo comercial. Olha só o que a gente traz no próximo bloco do Bahia No Ar para você. Policial militar é encontrado morto dentro de casa, no bairro de Coutos, na capital baiana. Os vizinhos disseram que ouviu, grita, briga. É ele só falando, falando, discutindo. Cavalo morre após ser atacado por abelhas à beira da lagoa do Abaité, em Salvador. Estou abalado, estou chocado com um animal que eu gostava muito. Hoje, 10h15 da noite, Vitas em Jogo. Bahia No Ar.